Se você tá louquinho pra ter o seu Opala Comodoro Zerinho, lindo, 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 tá? Escuta bem o que eu vou te falar, gente. Tá aqui na Guaporé Veículos, que é uma autorizada General Motors, uma empresa ligada ao Corpo. Porto Seguro tem mais de 23 anos de experiência, né Sueli? Isso. Entende tudo de Chevrolet. Agora, tem uma promoção que vai valer só domingo. Eles vão vender 10 Opalas Comodoro, é isso Sueli? Isso mesmo. Agora, tem uma grande promoção que eu não sei. A Sueli não quis me contar qual que é a promoção. São 10 unidades, ainda na tabela antiga, onde nós vamos fazer uma promoção com 50% de entrada, o restante de 6 parcelas, sem juros, corrigidos apenas pela TR. Gostou? Eu gostei. Hã? Hã? 50% de entrada e o restante em 6 parcelas. 6 parcelas. Tá bem facilitado, não tá? Gostou? São só domingo e são só 10 Opalas Comodoro. Se você tá procurando o seu, não vai marcar bobeira, porque 10 vão assim, ó, chuf. Outra coisa, plano especial de financiamento pra todos os outros modelos Chevrolet, tá bom? Na filial, que é na Avenida Rio Branco, tem uma supervalorização pro seu carro usado, tá bom? De qualquer marca, aplicando a última tabela do jornal do carro. Qualquer marca, qualquer carro usado, vocês avaliam? Qualquer marca, qualquer carro usado entra na porta. E tem uma coisa muito legal, você traz o seu carro usado aqui, eles vão fazer a avaliação, aí sabe o que vai acontecer? Você vai preencher um cadastro, vai colocar a sua mãozinha numa urna e vai ganhar um brinde, que pode ser desde uma televisão como aquela ali, até um chaveirinho. Você quer ver o que tem de brinde? Aquela TV, você pode ganhar, olha. Aqui, esse é um corte de ignição, tá bom? De alarme. Esse aqui é um tapa-tape pra você. Tem cinzeiro, tem chaveiro, olha que bonito. Tem calha, pra você colocar no vidro. Tem camiseta, hã? Gostou? Não quer camiseta? Tem moletom e tem tapete, tá bom? E tem mais bagageiro, né Sueli? Quer dizer, você coloca a mão na sua urna, tá? E tira qualquer um desses brindes, pode ser até uma televisão, gostou? Só de vir aqui valorizar o carro? Só de vir aqui. Que maravilha. O que mais você quer? São 400 brindes, portanto, pode ficar cegado que você vai pegar o seu. Outra coisa, tem uma promoção que vai valer até dia 10 de junho, que são promoção de serviços pra revisão até 90 mil quilômetros, né? Isso. Da linha Chevrolet. Certamente. Olha, não faltam vantagens, vem aqui que tem muito carro lindo. Se você tem um carro usado, vem que aqui é super valorizado. E não se esqueça, só nesse domingo, 10 Opalas Comodoro zerinhos sendo vendidos pra você com uma super promoção, 50% de entrada e o restante em 6 pagamentos. Tá bom? Gostou? Então anota tudo direitinho. Domingo, das 8h30, 17h só, hein? Não vai marcar bobeira que você perde. A Lameda é Dino Bueno, 266, o telefone é 221-3211. E na Avenida Rio Branco, 1457, o telefone é 220-4611. Eu, se fosse você, vinha rapidinho aqui pra Guaporé, beijos.